Música No dia 22 de março, ocorreu a premiação dos 40 melhores trabalhos da Jornada Acadêmica Integrada. O evento é mais uma oportunidade de incentivar a iniciação científica dos e das estudantes da UFSM. É uma oportunidade muito gratificante porque foi um ano de trabalho, né? O ano de pesquisa, junto ao grupo de pesquisa de consumo e culturas digitais. Eu desenvolvi esse trabalho, apresentei na JAI. Também foi um trabalho que foi para o meu TCC. E eu ser premiado aqui na UFSM, poder representar também fora a UFSM, é muito gratificante. Quando eu apresentei o trabalho, eu ainda estava na graduação, mas agora eu já terminei, já me formei. E eu continuei no mestrado, então com certeza eu já queria continuar na iniciação na ciência, né? No caso, trabalhando. E esse trabalho, com certeza, me incentivou mais ainda, né? Os 40 melhores foram premiados em meio ao universo de 4.256 trabalhos, apresentados de forma oral ou por meio de banner, das mais diversas áreas do conhecimento. Tem crescido em qualidade, isso é muito importante, né? Nós temos um limite que todo ano vem se repetindo, são 40 trabalhos que participam dos eventos nacionais. E o que se vem observando é realmente uma mudança significativa da qualidade do que a universidade está colocando nesses eventos externos de repercussão nacional e internacional. Além de receber a premiação, os alunos contemplados poderão representar a UFSM na Jornada Nacional de Iniciação Científica, que acontece durante a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho